Gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um se arrume comigo, tô aqui na preguicinha, tá friozinho, peguei a minha mantinha, mas eu vou criar coragem, tomar banho, preciso lavar o cabelo, vou me amar com vocês. Hoje eu vou pro aniversário de uma amiga minha e eu quero compartilhar tudo com vocês, vamos lá! Gente, tô penteando o cabelo, porque como eu vou lavar o cabelo, é importante que ele esteja bem desembaraçado pra pegar em todos os fios certinho e eu vou fazer uma mega hidratação com alguns produtos que eu recebi recentemente, que eu quero testar também, tô precisando de uma hidratação, né? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Saí do banho! Agora eu vou secar um pouquinho meu cabelo, tá? Pentear, secar e aí eu já volto pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu sempre passo um protetor térmico antes de começar a secar o cabelo, tá? Qualquer um eu pego o que tiver mais fácil acesso E aí com bastante cuidado eu começo penteando o cabelo, começo aqui das pontas Pra quem não sabe, eu já explico do porquê que o Fred tá com essa coleirinha, esse corizinho na cabeça, tá? Eu já explico tudo isso, a gente já conversa Voltei! Cabelo mais seco, não totalmente seco, né? Mas depois eu dou uma ajeitadinha nele, liguei as luzinhas ali atrás, agora já podemos começar a bater papo, a maquiagem, tudo certinho Eu vou passar já um molinho, esse da Garnier é muito bom, vocês encontram em farmácia, supermercado, eu ganhei da L'Oreal, acho que foi mês passado E eu amo, ele é maravilhoso, ele deve ser bem baratinho, eu não tenho noção do preço porque eu ganhei, né? Mas a Garnier é uma linha muito boa e barata, né? Então vamos lá, gente, vou me arrumar, eu ainda não sei que roupa que eu vou, eu queria ir com o macaquinho que eu ganhei da minha amiga Roberta Mas tá um pouquinho frio, tipo ele é de manga longa, manga comprida, mas ele é de shorts, daí acho que eu vou passar frio Porque ontem eu fui no shopping de vestido, de manga longa, só que vestido e botinha de cano curto E passei muito frio, vocês não tão entendendo, o frio tá chegando Vamos lá, vou começar passando um primer, vou me maquiando, vou conversando com vocês como a gente gosta Gente, hoje eu vou num aniversário, uma festa surpresa, na verdade, de uma amiga minha Que eu tô sabendo que além de festa surpresa de aniversário, ela vai ser pedida em noivado, cara, que emoção Botar lá, eu adoro essas coisas, sabe? Festa surpresa, tipo coisas diferentes e surpresa, sabe? Porque a pessoa não tá esperando e é muito emocionante, sabe? Tem que fazer uma maquiagem à prova d'água pra eu não chorar E aí se eu conseguir, eu filmo pra vocês e deixo no final do vídeo a reação dela, tá? Ai, que emoção Ela é uma amigona minha que eu conheci faz uns dois anos Ela trabalha no marketing de uma loja top, uma marca que eu amo E aí ela entrou em contato comigo, querendo se encontrar, falando que tinha umas peças pra me entregar E aí foi aí que a gente começou a ficar amigas e a gente sempre se fala A gente sai juntas pra jantar, é muito legal E aí quem tá organizando essa festa foi o namorado dela Que pegou o meu número do celular dela E aí ele convidou a gente, o Thiago O Thiago tá ali na sala vendo um negócio de Gil E eu aqui me arrumando Então hoje eu não posso me atrasar, né? Eu tenho que chegar antes da anfitriã Porque é surpresa E hoje eu não estou tão atrasada Eu não tô tão adiantada como eu gostaria Mas eu não tô tão atrasada assim E eu acho que eu não vou fazer nada demais na maquiagem mesmo Mas eu estava morrendo de saudade de gravar Se Arrume Comigo Queria contar as novidades pra vocês Tô assim, essa semana vai ser tipo... Tensa Nossa, essa semana vai ser a minha festa da Amanda De um milhão de inscritos E a gente tá muito feliz, muito nervosa Muito ansiosa, com medo Já pensou não ir em ninguém, gente? Vocês vão, né? A gente abriu um sorteio pras leitoras Eu acho que o dia que esse vídeo for ao ar O sorteio já vai ter encerrado, tá? Mas a gente vai levar várias leitoras pra festa Vai ser super especial Pena que a gente tem muita leitora assim de longe, né? Que não pode participar Porque a festa vai ser aqui na nossa cidade Em Balneário Camboriú Mas vai ser linda Acompanhe nas redes sociais Vai ser sábado, dia 6 de maio Tá chegando E eu vou passar esse corretivo O iluminador da Yves Saint Laurent Eu não sei como é que se pronuncia Mas ele é chique demais Eu ganhei de uma loja gringa uma vez E eu economizo porque ele é muito caro Sou dessas Aí eu vou passar ele Que faz muito tempo que eu não passo E eu quero falar agora sobre o Fred Que eu sei que vai ter gente que não sabe O que que tá acontecendo com ele Ele tá ali, ó Tá um pouquinho desfocado agora Mas ele tá usando um conezinho, gente Porque ele fez uma cirurgia faz uma semana A gente foi dar banho nele um dia Na hora de secar A gente viu que ele tava com várias bolas Tipo entre as patas traseiras dele, sabe? E na hora a gente ficou muito preocupada E a gente levou no veterinário E o veterinário falou que era um tumor Pensa, né? Tipo, eu já tava quase chorando Lá na clínica veterinária Porque eu já tive vários gatos Mas nunca passei por isso, sabe? De um gatinho ter tumor Alguma coisa assim E aí ele acabou tendo que fazer a cirurgia rápido Porque o tumor já tava bem espalhado, sabe? E é uma região que a gente não apalpa muito Então eu não sei desde quando isso tava ali Mas eu sei que tava bem grandinho Eu contei pra vocês em uma live que eu fiz Eu recebi essa notícia bem no dia Que completamos um milhão de inscritos Então ao mesmo tempo que eu tava mega feliz Eu tava super preocupada Mas a cirurgia já foi feita Tá tudo bem com ele Agora ele tá em casa repousando E assim, ele tem que ficar com esse conezinho Porque os pontos foram feitos na barriga E ele não pode se lamber, sabe? Porque senão ele pode tirar os pontos Ele já fez isso Teve que refazer os pontos em um local Porque a gente deixou ele lá na clínica veterinária E lá ele se lambeu e tal Então a gente resolveu trazer ele pra casa E ficar supervisionando com o cone, tadinho Daí toda vez que ele vai comer A gente tem que tirar Dá um oi pras meninas Falar pra ela que você tá melhorando Tá ficando tudo bem Isso é chato esse cone aqui na minha cara Eu não gosto muito, né? Mas tem que usar Vou mostrar pra vocês como que ficou a cicatriz Ficou bem grande Dá uma dozinha, gente Mas foi pro bem dele Olha aqui E daí vai até mais lá no fundo Eu vou deixar você, Mimi E ele é tipo, é muito meu amorzinho Assim, eu tenho um grude muito grande com ele Eu sou muito apegada, sabe? A ele Então eu fiquei muito mal Mas lá na clínica que ele fez a cirurgia Tem uma leitora minha que trabalha lá Então ela cuidou dele Ajudou a cuidar do Fred Um beijo pra Mayara Eu tô usando essa paletinha aqui, ó Da Luizance Que eu amo Que é de contorno Ela tem iluminador também É maravilhoso E eu tô pensando em usar Esse... Não sei se é um bronzer Ou o que que é Mas como ele tem bastante brilho Ele é bem escuro Eu tô pensando em usar como sombra Vamos ver se vai ficar bom Olha que lindo Gostei Tá ficando bonito E foi muito engraçado Quando o Fred voltou lá da clínica Que o Snow estranhou muito Acho que ele sentiu o cheiro, sabe? De outros animais O Snow ficou numa ciumeira Que vocês não estão entendendo Eles sentem muito, né? Aí agora ele já se acostumou Eu tô apaixonada por esse quarteto de sombras aqui do Boticário Gente, essa sombra mesmo A mais clarinha Eu tô sempre usando assim como iluminadora Ela é incrível Ela tem um brilho lindo demais E eu vou usar esse delineador em gel da Make B Faz tempo também que eu não uso Mas me deu vontade Gente, essas unhas aqui já tem tutorial no canal Mas eu tava tomando banho agora Lavando o cabelo Caiu essa pedrinha aqui, ó Eu vou tentar colar antes de ir pra festa Vamos ver se vai dar tempo Prontinho, ó Desse olho tá pronto, né? Eu gosto desse delineador Porque eu consigo fazer traços bem fininhos Olha só como ele é bem fininho aqui Prontinho Agora eu vou passar um lápis preto Rente aqui os cílios inferiores Ficou legal essa sombra, né? Ficou tipo um laranjinho assim Bem discreto Eu gostei muito Bem diferente Agora muita máscara de cílios Vou usar a volume máximo da Eudora Essa douradinha Eu adoro Dá um efeito muito lindo Calma aí, calma aí Que eu não passei lápis aqui na linha d'água Vou passar um lápis clarinho Esse da Vult Que eu amo Que ele é bem pigmentado Eu acho um efeito bem natural Agora sim pode voltar pra máscara Bom, maquiagem tá pronta Só falta na verdade Nossa, eu não passei blush Agora que eu me toquei Calma Calma Vou passar meu queridinho Hot Mama Da Debalmi Agora sim Só falta o batom E aí eu resolvi Nesse meio tempo Ele olhar os looks O que que eu vou usar hoje Pra já definir a cor do batom Então Como eu passei muito frio ontem Que vocês não tão entendendo Eu vou ir bem protegida hoje Eu vou colocar uma calça jeans Ela não chega a ser branca assim Ela é mais branca assim Meio bege Aí eu vou usar Uma t-shirt preta Basiquinha E um casaco de tricô Que eu recebi Da minha eye store E ó Tá até com etiqueta ainda Eu ainda não usei Vou aproveitar que já ficou friozinho E ele é de listra Bem fofo Vou de preto e branco hoje Bem clássica E aí eu vou colocar o look Passo o batom E vejo o que que eu vou fazer No cabelo, tá? Prontinho Coloquei a roupa Já mostro tudo pra vocês Coloquei um colarzinho E aí eu vou passar um batom Também colei, ó A joia de unha que caiu Aí eu tô cuidando aqui Pra ela não rair de novo Porque tá secando, né? Agora eu vou passar um batom Vou passar a cor número 3 Da Vult Esses batons mate Que a Vult lançou Tem uma cor mais linda Que a outra E eu tô viciada nessa Que é a cor 3 E a cor 2 Que é Essa daqui Esse daqui é um nude Mais puxadinho Pra um marrom Pra um cinza E esse daqui é um nude Mais puxado Pra um rosa queimado Então eu vou usar esse hoje Mas assim, ó Tô amando usar os dois Esses dois Estão sendo os meus queridinhos Do momento Gente, esse daqui é o meu look Olha só Deixa eu mostrar aqui No espelho pra vocês Coloquei uma botinha A calça que eu mostrei pra vocês E assim Tô toda preto e branco hoje Então vamos lá Fredinho vai ficar em casa Com o portadinho, né? Fred Ai, que sono Não, não tá aqui Largadão Olha isso, gente O que você tá fazendo? Aqui? Tô cá, tá pronto Só você É só pra ele Que eu sei Que eu sei Que eu sei Sempre sei Porque Eu não esperava De verdade Eu não esperava O que vocês estavam fazendo em casa? Quem tava te abrindo? Eu não esperava Isso aí Porque pra sempre Eu vou lá cuidar Que você Você sentiu se faz a vida? A Bíblia cantou Meu amiga Nessa surpresa Não sei Foi fácil Estou chocada Estou chocada Estou chocada Eu já sabia Como lidar, né? Vou te mostrar Gente, eu tô com a Lívia aqui Ela também tem um canal Conta aí pras meninas Qual que é o nome? É Lívia Delphino Eu vou deixar aqui pra vocês acessarem E se inscreverem, tá bom? Ela tem vários vídeos Tem gente de trollagem Ai, eu tô louca pra ver Manda um beijo Manda um beijo pra senina Beijo 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 Manda um beijo pra ver Tchau 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 Tchau